Fala pessoal, beleza? Jones aí. Com mais um vídeo para o canal no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho mais a fundo aqui sobre por que você não deve namorar mamãe solteira. Já fiz alguns vídeos no canal aí, mas o pessoal sempre tem dúvida e realmente, igual eu falei, são vários assuntos, motivos que a gente tem para não entrar em um tipo de relacionamento assim e a gente acaba esquecendo de falar na hora e isso daí é ruim, né? Então, eu vou tentar esclarecer de uma vez por todas aqui, porque é ruim ficar abordando. Eu tinha feito um outro vídeo falando sobre mãe solteira é furada, né? Mãe solteira porque é furada, então tem um vídeo também, você pode dar uma olhadinha no canal. E aqui eu separei sete motivos para você não se relacionar com uma mãe solteira. Mães solteiras, eu vou deixar bem claro que eu não tenho nada contra vocês. Eu só estou passando uma experiência que eu tive e isso não define uma regra dita para quem está aí vendo o vídeo. Se a pessoa quiser se relacionar, ela vai se relacionar. Conselho, se fosse realmente bom, se cobrava, né? Não se dava. Espero que agregue algum valor aí no vídeo, beleza? O primeiro tópico, pessoal, é que você vai gastar muito dinheiro se relacionando com uma mãe solteira. Não que só mãe solteira dá gasto, tem muita novinha aí solteira também que falar para você, é cupim de ferro, cupim de aço. Leva tudo, onde passa arrasta. Parece um tsunami, vai levando assim a tudo. Então o que acontece? Você vai se relacionar com uma mãe, você já tem que... Hoje eu conversei com um colega e falei assim, ó, a pessoa tem que estar ciente de onde ela está entrando, por quê? Porque a pessoa já tem um filho, tá? A pessoa já tem um filho, a pessoa já não é livre como a outra pessoa, ela imagina. Ah, a pessoa tem vínculo com a mãe da criança ou com o pai da criança, isso daí não tem para onde fugir. Então a pessoa tem que ter noção de onde eu estou entrando. Poxa, eu estou entrando sabendo que a mulher tem filho, então não adianta eu querer correr aí, Ah, mas fica mais tempo com o pai, independente. Uma hora a mãe vai pegar, senão não é nem mãe, né? E aí você vai lá, começa a se relacionar, vocês vão sair, às vezes a criança vai estar com a mãe, você vai ter que pagar lá um shopping, um sorvete, um almoço, ah não, mas a mãe paga para a criança. Não são todas que fazem isso, beleza? Mas vai ter momentos que você vai ter que pagar lá a festinha do Enzo, você vai ficar gastando uma grana e às vezes isso não é muito legal, que você vai acabar começando a fazer o papel de pai da criança. Conforme você vai se envolvendo, se relacionando, a criança daqui a pouquinho está te chamando de pai. E aí, como é que faz? Ah, aí a mãe, olha a mãe. Ai gente, ai que lindo, sabe? O Enzo, ele chama o Pablo de papai. Ai que tudo, você viu? E aí complica a situação, a gente vai falar sobre isso depois. Entenda isso, você vai gastar muito dinheiro, não só nisso, mas em outras questões também, que eu falei, não quero estender o vídeo, mas você vai gastar muito dinheiro se envolvendo com uma mãe solteira aí, ok? Segundo tópico, nunca vai estar bom o que você faz. Você pode fazer tudo, você pode estar lá pagando a escolinha da criança, você pode estar pagando a festinha, pagando o luxo da mamãe ali, que muitas vezes nem trabalha, fica vivendo só na mordomia, no bom e do melhor. E aí no final você sai como o que nunca fez nada. Você faz 99 coisas boas. Se você erra uma, nessas 100 atitudes que você teve, ela vai ver somente a uma que você errou. Igual eu falei, são casos e casos. Tem pessoas que reconhecem o esforço da outra pessoa. Às vezes o término acontece por muitos outros quesitos, né? Uma infidelidade, uma falta de respeito, etc. E vai aí a fundo, tá? Às vezes você vai estar fazendo tudo e a ingratidão da pessoa é tão grande que você vai fazer algo e nunca vai estar bom. Você acaba correndo atrás de migalha, a pessoa começa a tratar você em rédea curta ali, querendo fazer você fazer tudo e sempre vai estar ruim. Você sempre tem que dar o seu melhor e a pessoa acaba não fazendo nada. O terceiro tópico, pra você não se relacionar com uma mãe que tem filhos aí, uma mãe solteira, é você realmente puxar a capivara dessa mulher pra ver se realmente ela teve um término, né? Tranquilo ali. Porque às vezes ela terminou com o pai da criança e o cara é totalmente ciumento. O cara não superou o término. Pra ela, pra mulher é o seguinte, ela terminou, ela vai seguir a vida dela, mas tem homens que não aceitam o término do relacionamento. Ele deixa a mulher viver, mas fica só assim, ó. Só vendo quem que tá indo lá, quem que tá se envolvendo e aí acaba fazendo alguma cagada às vezes. E nessa você acaba arrumando uma confusão muito grande na sua cabeça. Você é um cara que se esforça, estuda, tem um futuro lindo pela frente aí e muitas vezes por se envolver, querer somente olhar a beleza da pessoa porque é muito top, porque é muito gostosa. Ai, eu vou me relacionar pensando só no Naya ali e você acaba estragando totalmente a sua vida por alguns minutinhos de prazer aí. Ai, que delícia! Isso serve pra mulheres também. Às vezes a moça é uma moça que estuda, corre atrás dos objetivos dela e se envolve com o pai aí solteiro e o cara acaba ferrando com a vida da menina e depois não sabe o porquê. Então tem que ter uma cabecinha bem resolvida em relação a isso aí pra você não fazer nenhuma besteira, tá? Quarto tópico, certo? Isso daqui é bem chato de falar, mas eu vou ter que falar porque as pessoas perguntam. A menina, a moça, a mulher aí, quando ela era novinha, ela dava igual chuchu na cerca. Aprontou, desceu até o chão e fez o que tinha que ser feito. Aí ela é engravida, né? Engravida. E aí ela quer arrumar um cara legal. Quando ela era novinha, ela não queria saber. Às vezes apareceu até um cara bacana na vida dela e ela não quis dar valor. Ela ficou com os da droguinha, com os caras lá que não estavam nem aí pra vida. Só queria dar uma furufada, engravidou. Aí o cara não quer assumir a criança, mal paga a pensão. E aí ela vai querer um cara fiel. Ah, eu quero um homem de Deus na minha vida. Príncipe encantado. A mulher vira até crente, quer mudar de vida. Estou dizendo que é errado? Não. Tem pessoas que realmente querem mudar de vida. Não estou generalizando. Mas o caso que eu quero dizer é o seguinte. A pessoa aprontou a vida toda. Aí depois ela tem um filho, o pai não assuma. Ela quer achar um cara top pra cuidar do Enzo. E pra ficar pagando os luxos dela. Então, gente, tome cuidado com esses tipos de mulheres que podem aparecer na sua vida. Que você vai se frustrar e você vai ter muita dor de cabeça. Então fica ligeiro, hein? Quinto tópico. Isso aqui é muito sério. Muitos não dão muita bola, mas isso é sério realmente. Que é pensão socioafetiva, tá? Então se você acabar caindo isso daí, você vai ser um otário. Você vai ficar pagando aí por uma coisa que você não fez. E outra coisa é se a criança ficar muito apegada. Você não fica pagando a escolinha. Não vai buscar a criancinha na escola. Quer ficar bancando do paizão. Quer ficar dando uma de que eu quero cuidar do seu filho. Então, quando terminar a mulher encontrar um cara mais top que você, melhor que você e algumas coisas, aí ela pode ferrar a tua vida com pensão socioafetiva e alegar que a criança é apegada em você. Que a criança fica chamando você. Você levava pra escola. E aí ela arruma provas que vê que realmente você levava a criança pra escola. Tem recibos que você pagava a escola. Pagava tudo, ó. Vem fumo grande atrás de você. Então fica ligado nisso também aí. Que esse negócio de pensão socioafetiva é complicado. O sexto tópico, pessoal, é você engravidar essa mulher. Vamos dizer que ela já tem lá um filho com outro cara. E você vai e engravida ela também. Aí fica tudo pra beleza. Aí vão ser duas crianças. Aí o tratamento do filho que não é seu é um. E o tratamento do filho que é seu é outro. Você nunca vai dar a mesma atenção pra um filho que não é seu. Tem um tratamento que fala assim. O leão não aceita a cria de outro leão. Na selva realmente é assim. Eles não aceitam outro filhote de outro leão ali. Então você assumir filho que não é seu é casos e casos. Tem homens que realmente dão certo. A mulher é uma mulher bacana. São bem resolvidas. É outro caso. Mas aí vai ser muito complicado. Se você fazer um filho nela e você pega. Você vai querer muitas das vezes você vai começar a tratar com indiferença. A mulher vai tacar na sua cara. É. Você fica tratando o nosso filho com indiferença do meu outro filho. Então isso é uma dor de cabeça a longo prazo. Que se você não tomar cuidado você vai se dar mal. Sétima dica pra vocês aí. Sete motivos pra você não se relacionar. Se relacione com quem é parecido com você. Se você não tem filhos. Tenta se relacionar com quem não tem filhos. E você que já tem filhos. Se relacione com quem já tem filhos. Porque no começo parece que não. Ah tá legal. Mas com o tempo a pessoa vai começar a reclamar. Porque é diferente. O comportamento é diferente. As experiências é diferente. Ah uma pessoa é responsável e tem filhos. A outra pessoa não é responsável e tem filhos também. Então você vai vir com uma carga. Você sendo solteiro. Livre. Você vai entrar em uma relação que a pessoa já tem uma carga ali na vida dela. Ela já tem uma história traçada na vida dela ali. Então você acaba perdendo muito tempo. Desistindo dos seus sonhos. Desistindo de correr atrás. Repito. Não estou generalizando. Só estou falando os motivos que não vai dar certo. Você acaba desistindo de correr atrás das suas coisas. Você acaba deixando de fazer muita coisa. Para dedicar mais tempo para essa mamãezinha aí que tem o filhinho dela. Então se você puder se relacionar com pessoas que são parecidas com você. Eu tenho certeza que você vai evitar muita dor de cabeça. Não estou criticando as mães que acabam xingando no vídeo. Infelizmente é a realidade. Então se você não queria ter dor de cabeça. Ou ter problemas no seu relacionamento. Não tivesse engravidado. Ah mas eu não tive culpa. Ah então estamos naquela era que não existia remédio. Não existia camisinha. Tantas outras formas para não engravidar. Aí fala assim. Ah não tinha televisão e a gente transava. Então é complicado. Então hoje existem diversas formas para você não engravidar. Filho não é brincadeira. Filho dá gasto. Se você não dá uma boa educação. A criança xinga. Quando ela começar a entender as coisas. Você vai ter mais dor de cabeça ainda. Quando a criança começa a ter uma mentalidade um pouco formada. Começa já a entender as coisas. Começa a não querer respeitar. Ah mas isso é educação. Mas tudo bem. A educação vem de casa. Mas só que quando chega uma certa idade. Sabe aquela aborrecência. Então é uma coisa um pouquinho complicada gente. Espero que vocês tenham entendido de uma forma bacana. Não estou aqui criticando ninguém. Só estou passando a minha visão. Não é nem opinião. Igual eu falei. Eu quero levar você a uma reflexão. Você acata se quiser. Se você não quiser acatar. Tranquilo também. Seja muito feliz em suas atitudes. Ok? Valeu. Um abraço. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.